O filho de Marília Mendonça ficou muito doente após a morte da cantora. Léo tinha menos de dois anos quando a mãe faleceu. Por isso, durante alguns meses, a família preferiu não contar o que de fato havia acontecido. A gente sempre falou pra ele, a mamãe tá trabalhando. Mas a ausência de Marília afetou tanto o menino que não foi possível esconder a verdade por muito tempo. Léo é fruto do relacionamento de quatro anos entre a rainha da sofrência e Murilo Ruff. Após a morte da cantora, o sertanejo e a mãe dela passaram a compartilhar a guarda do menino. Segundo Murilo, foi uma forma de não mexer muito na rotina do filho. O Léo já morava com a avó e com a Marília. A gente não morava junto. A gente mora há cinco minutos da casa do outro. Mas eu tava lá todos os dias, dormia lá, dia sim, dia não. Ela dormia na minha casa, a gente ia revezando, fazia esse revezamento ali. Mas não morávamos juntos. O Léo já morava com a mãe dela, com a Ruth. Então, nunca passou pela minha cabeça outra possibilidade, sabe? Quando não está viajando, Murilo volta suas atenções exclusivamente ao filho. Dona Ruth também faz de tudo pra garantir que Léo se sinta acolhido. E teve que guardar o próprio luto pra suprir a falta de Marília. Eu não tive o direito de me entristecer, nem chorar, nem gritar, porque ficou uma responsabilidade enorme, que é o Léo. Mas nada disso foi suficiente para Léo. A ausência da mãe causou uma dor tão grande no menino que abalou o emocional dele. Nos primeiros dias, Léo chamava pela mãe insistentemente e ia ao quarto da cantora procurá-la. Ele ficava pelos cantos entristecido. Ele olhava a porta do quarto dela fechada e falava, Mamãe, ele queria ir até lá, bater, entrar. Às vezes eu entrava com ele e falava, Mamãe não está aqui não, mamãe está trabalhando. Em poucas semanas, Léo adoeceu. Dona Ruth percebeu que o neto estava urinando mais do que o normal. Quando o levou ao médico, veio o susto. Deu uma diabetes emocional. Foi para 430 dias de glicemia. Depois de beber, a bebê da idade dele entra em coma. E aí nós entramos rapidamente com surina, médico. Só depois disso, a família decidiu contar ao menino que a mamãe não voltaria. Dissemos para ele que a mamãe virou uma estrelinha. Dona Ruth conta que a doença sumiu como num passe de mágica. Passou. Hoje ele não tem mais nada, a glicemia voltou ao normal e já tem mais de um mês que ele não toma a insulina. Não vai voltar porque foi um problema emocional. Dona Ruth e Murilo se uniram ainda mais depois de tudo o que passaram. Hoje eles formam uma única família. O objetivo é fazer com que Léo seja sempre uma criança amada e feliz. O Murilo foi o vínculo que a Marília deixou aqui na Terra. De relacionamento de homem que teve na vida da Marília foi o Murilo, que deixou um filho e ele virou minha família. O Murilo é minha família. A gente está junto pelo mesmo objetivo. Nós dois queremos a mesma coisa, que é criar ele da melhor forma, dar o melhor para ele. Nunca deixar ele esquecer quem foi a mãe dele. A gente vai fazer sempre questão de falar para ele a importância da mãe dele. Não só pessoalmente falando nas nossas vidas, mas ele vai saber a importância que a mãe dele tem para o mundo. Você sabia que Léo tinha ficado tão doente? O que achou da decisão de Murilo Rufi e Ruth Moreira? Zapiando. Zapiando.